Parece a mamãe, a moça. A mamãe que não tá brava, ela fica assim. Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Tradicional vídeo de terror. Vamos visitar a Spirit of Halloween mais uma vez e ver um monte de coisa, novidades do ano, né, Fá? E é maravilhosa essa loja, né? A gente ama. É, sempre tem alguma coisa diferente, né? Todo ano eles colocam alguma coisa diferente. Pois é, vem junto com a gente, a gente vai mostrar em detalhes um monte de coisa. Eu vou mostrar a loja inteira pra vocês e é maravilhoso. Se preparem porque é maravilhoso. Bora, Fá? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar nosso tour aqui. Já vemos nos recepcionando aqui, Leatherface. Vai lá, Eric, pisa aí. Eita! Olha, vai cortar sua cabeça aí, hein, Eric, o Leatherface. Sensacional. A cara do Eric. Que cara é essa? E é o Leatherface vestido de... Aquela máscara de mulher que ele usa, ó. Porque ele tem várias máscaras, o Leatherface. Olha esse palhaço... Palhaço creepyp... Eita! Ah, é o palhaço do exorcista aqui. Palhaço do capeta. Eu lembro, eu lembro que... Eu lembro que antes... Antes tinha um monstro... Não era esse, mas era do tamanho desse... Ah, era grandão, né? Era o maior que eu fiquei com ele. Verdade, Lolo. Olha, é o mar te ataca. Olha a musiquinha. Sim, um bom filme, né? Você assistiu esse filme? Bom filme. Tim Burton. Muito bom. Ah, e aqui é um cemitério. Eita, nós. Vamos ver lá. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, fazer um suspense. E vamos ver o cemitério. Aqui por... É uma... É uma... Como chama? Uma usoléu aqui, né? Vamos ver. O que é? Que lindo. Olha que legal. Ah, isso é muito legal. Vamos lá, vamos ver. A Gabiá não vai tomar susto aqui. Eita. Nossa, que susto. Caramba. Olha, você vê que aqui, ó. Aqui são umas lápides, né? Com cérebro. E lá, aquele espantalho lá, ele pula também? Olha lá em cima. Ele pula o espantalho aqui, vamos ver. Eita. Espantalho do terror. Eric, toma um susto aí, vocês não viram. É um susto. Vai lá, Eric, toma um susto naquele lá. Vai lá. Vai lá, você vai levar susto. Olha, que genial. Eita, esse é bizarro, hein? Esse é muito bizarro. Que coisa sensacional. Sensacional. Olha a cara do bicho. E esse daqui, ó. Vamos ver se a Fabiana tá um susto. Pera aí. Ah, ele faz trick or treat. Ele é mais bonzinho. Ele não assusta, não. Ele só faz um trick or treat, o carinha. A Lolo deu um treat pra ele. Olha que uma boca dele, né? Mas ele fez... Ah, Lorena, ele é daquele filme que a gente assistiu, lembra? Dos palhaços. Os palhaços que, na verdade, eram ETs. Vamos ver, aqui tem mais um aqui, pessoal. Mais um susto aqui, ó. Vem cá. A moça. Olha que moça bonita, simpática. Simpática, moça. Olha lá. Eita. Parece a mamãe, a moça. A mamãe, quando tá brava, ela vem assim. Não parece, Lolo? A mamãe brava. Não, ela não tem a mola. Olha lá, mamãe, olha lá. Eu ouvi umas... Olha lá, mamãe, olha lá. Vamos ver a mamãe aqui. Eita. Eu vi, eu vi, Fá. Desculpa, mas eu vi algumas semelhanças aí. O que você achou, Lolo? Parece um pouco? Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver o que a gente tem de novidade aqui. Aqui é o Haunted Home. Várias coisas aqui de... O Fá, tem uns enfeites simpáticos aqui, hein? Até pro cenário, hein? Que? Eita. Ah, daqui a pouco a gente vai lá ver. Vamos fazer um suspense. Daqui a pouco a gente vai lá também. Mas, ó, tem uns enfeites interessantes aí aqui pra casa, né? É que, assim, não deve ser barato. Mas são interessantes. De bom gosto, vamos dizer assim. Ó, várias coisinhas aqui de bom gosto. Eu gosto desse tapete de porta. Nesse do que eu... Cadê? Tapete, peraí que deixa eu chegar nos tapetes de porta. Que? Dead inside. Eita. Olha esses. Caramba. Ó. E olha só. Olha essa caneca, Fá. Bem legal. Olha. Aqui a gente tem... Isso daqui acho que é uma cortina, ó. Door cover. Pra colocar na porta. Na verdade. Olha esse. É uma coroa de flores. Olha esse. Que interessante. Olha, Fá. Vem ver. Olha que criativo. É um Macbeth, né? Mãe, você quer tomar mais susto com a sua... Peraí, Lolo. Daqui a pouco a gente vai tomar mais susto. Peraí, pessoal. Ó, Beetlejuice a gente já mostrou das outras vezes, né? Sempre tem Beetlejuice. O licençamento do Beetlejuice dura. Olha, tem um copinho do Beetlejuice. Esse eu não lembro. O que mais? O que a gente já mostrou eu não vou mostrar. Vou mostrar coisa que a gente não mostrou ainda, né? Coisa diferente. Então por isso eu sugiro que vocês assistam os outros vídeos mostrando as outras coisas. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Tá aqui. Túmulo do Beetlejuice também. Esse a gente já mostrou. Eita. O pessoal tá lá tomando susto. Eu não mostrei o susto do pessoal. Nossa, esse demonião é grande, hein? Esse é gigante. Eita, nóis. Ó, esse daqui... Ah, peraí. Antes de ir pra lá. Esse daqui é do... Mais umas coisas aqui de decoração, ó. Olha esse. Que interessante. O que que é isso aqui? Eu achei que acendia, mas não. Ele é só assim mesmo. Ah, talvez... Não, não acendiam. 50 dólares. Bem bonito. Bonito. Mas... Que mais? Caneca aqui, ó. Olha isso, pessoal. Que coisa bizarra. Ó. Olha esse aqui. Olha essas... Olha isso. Esse daqui é novo. Bem criativo, hein? E a caveira, ó. Ela... A mariposa tem uma caveirinha dentro. É tipo o silêncio dos inocentes. Aí. Bem legal. Bem legal. Ó. Eita, o pessoal não para de vir os bichos lá fazendo barulho. Daqui a pouco a gente mostra os bichos. Aqui, ó. A Fabiana. A Fabiana aqui. Fabianinha. Eita. Tomou assustos de novo, Eric. Eu não consegui filmar a cena inteira ainda. Daqui a pouco eu filmo pra vocês. Vamos lá. Vamos seguir pro outro lado. E ver o que a gente tem de novidade. Haunted Mansion da Disney. Essa personagem aqui. Mansão Assombrada. Não sei se é licenciado. Talvez. Talvez seja. Ou talvez seja um... Ah, não. É oficial mesmo. Olha lá embaixo. Os personagens da Mansão Assombrada. Aqui a mansão também. Assombrada. Olha aí. Bastante coisa. Bem legal. Bem, bem legal. Vamos seguir pra cá. Olha esse... Esse Leatherface aqui. Baby Leatherface. Olha que simpatia. E esse do Trick or Treat também. Versão Baby. Olha os nenenzinhos aqui. Nenenzinho do Cramunhão. Vou passar aqui pra vocês verem. Esse é novo, Eric. Olha o nenenzinho. Eita. Nenenzinho encapetado aí. A carinha dele. Ele é tipo o It's Alive. Parece o do filme It's Alive. Olha aí. Olha isso aqui. O que ele tá comendo? É um nenê canibal, né? Esse daqui é novo. É bem criativo. Alguém vê esse aqui. Olha aqui. Pera aí, Eric. Olha isso. É novo. Ah, baratinha. Esse pra quem tem baratofobia que nem eu não vai gostar muito. Esse daqui eu já lembro. Esse da Aranha já é antigo. Olha esse também é novo, ó. Esse da Abóbora é novo. Tem um outro nenenzinho aqui. Nenenzinho simpático. E tem mais esse daqui, ó. Pessoal do Notícias Populares vai lembrar desse neném aí. Não vou comentar. Comenta aí quem quiser. Olha esse nenê canibal comendo o cérebro aqui. Eita, nós. Vamos lá. Vamos seguir. Vê o que mais. Tem muita novidade, hein? Muita novidade. O pessoal se animou. Fez muita novidade. O UID, Eric. Vê se é... Não, é um diário de O UID. É o UID. Luigi. Olha aqui, ó. Isso aqui não é de verdade. É um enfeite, né? É. É muito grande. E isso daqui é pra você guardar coisa, ó. Uma caveira do... Vamos lá. Aí, essa é um OID de verdade, Eric. Aqui, ó. Um board OID. De verdade. De verdade, entre aspas, né? Obviamente. 45 dólares. Eu vi o nenê da barata. Aqui, temos... Olha, temos uns quadros legais aqui, hein? Ofá. Tem uns quadros bem legais aqui. Olha esse daqui, que bonito. It's alive! E é 3D, hein? 25 dólares. Como eu digo, aqui não é uma loja barata, mas você vai encontrar coisa diferente. Uh, good guy, Eric. Que lindo. Lindo esse good guy. Quanto custa? Não, é lindo demais. Esse é lindo. É a coisa mais linda que eu já vi. Quanto custa? Ah, é o bichinho aqui. Deve ser a cara, hein? Deixa eu ver. 110 dólares. Por que ele fala, ages 14 plus? O bonequinho não tem nada de dinheiro. É, é um bonequinho bonzinho, né, Eric? Só o bonequinho. Ele é a versão bonzinho do Chuck. Olha aí, tem mais esse Chuck aqui. Não, mas esse good guy é maravilhoso. Eita, olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui também. Temos ela. Temos o Trick or Treat também, que é um bonequinho, né, no filme. O que que é que vocês viram aí, pessoal? O que que vocês queriam mostrar aqui? Olha a Lídia. O que que a Lídia faz, Lolo? Try Me. O que que ela faz? Esse bonequinho, ele queria fazer um Trick, mas ele achou o Treat. Eu assisti com a Lorena esse filme, não assisti, Lolo? Ou eu assisti sozinho? Eu não lembro. A dancinha. Você vai tomar muito susto. Vou tomar susto? Olha aí. Nightmare Before Christmas. Vem, vem. Você vai tomar susto. Pera aí, Lolo, que eu quero tomar susto. Hoje eu tô aqui pra tomar susto. Olha esse. Tá. Eu já quero tomar susto. Pera aí que a gente vai tomar susto. Mas pera aí que deixa eu terminar essa sessão. Se não vira bagunça que eu não lembro. Olha isso daqui. Olha aí, Lorena. Vem ver o efeito especial. Eric. Olha esse efeito especial. Não sei se eu consigo mostrar no vídeo. Mas olha esse efeito especial 3D desse quadro. Olha isso. É muito legal. Muito legal. Mais um Chuck. Nada a ver com o Chuck isso, né? Jack in the Box. Do Chuck 2. Chuck Child's Play 2. Essa menina do Beetlejuice. Vanda a ver também. Vamos apertar pra ver o que ela faz. Olha. Pennywise. Olha que... Olha. O que ele faz, Pennywise? Olha que bonito. Bonito. O que você vai mostrar? De interessante. Vamos ver. Olha. Ai, que lindo esse, pessoal. Olha que lindo, gordinho. Olha quantas minhas, gordinhas. Deixa eu ver. Mas é uma neve de terror, né? Uma neve do... Terror. Vamos tomar susto, então. Lorena quer dar susto na gente. Vamos lá, Eric. O cara vermelho. Deixa eu mostrar ele de longe. Tem que mostrar ele de longe pra tomar susto. Vai lá. Ok. Vamos lá. Vai lá. Eu já vi. Vai lá, Luló. Eita, ele está... Vai lá, vai lá. Senão eu não consigo filmar, pessoal. Não, Lorena. Eita. Ele é muito grande, esse bicho, hein? Olha que assustador. Olha. Agora ele está descendo, hein? É muito terror. O que mais? Vamos tomar susto com essa aranha aí? Olha, ela já pulou. Deixa eu ver. Ela já pulou? Ah, agora ela tem que se recolher pra pular de novo. Já avisamos pro pessoal que ele pula. Vai lá. Quem que vai fazer a aranha pular? Vai lá, faz a aranha pular aqui. Já sabia que ia pular, então não tomou susto. Olha essa, que legal. O que que ele faz? Esse aqui? Vou pisar. Com atenção. Ué, ele é pequenininho? Oh, susto. Tomei susto. Olha essa. Olha essa aqui. Que simpatia. Ah, legal, hein? Criativo. Eu gostei dessa daqui, ó. Essa fantasminha? Não, é assustador. É assustador? Eu sei que amanhã vai ficar. Não, não, não. É assustador. Sua vida. Sua passada. Oh, que terror. Vamos lá. O que que é esse caixão aí? Esse caixão é pra tirar uma foto. Entra aí. Vou fazer um vídeo, ó. Morreu. Finge que morreu aí. Eita. Vai lá, Eric. Quer fingir? Já fingiu que morreu? Então finge de novo aqui no vídeo, ó. Pronto. Morreu. Aí é zumbi, ó. Eric zumbi. Vamos lá. Eita, tem mais coisa pra lá. É gigante, pessoal, aqui. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. E tem muita, muita novidade. Olha esse fantasma aqui. Muito legal. Ó, tem uma série de máscaras do Michael Myers aqui, ó. Várias. Várias versões. Tem uma versão mais zoada, uma versão mais arrumadinha aqui. E vários filmes. Olha que simpatia. Inclusive, a gente nem vê muita diferença. Essa é do Halloween, essa aqui é do Halloween Ends. Que é toda queimada, eu acho, ó. Que bizarro. Lorena, bizarro isso, hein. Nossa, hoje tá incrível, hein. Essa loja tá incrível hoje. Esse ano. Eita. Old man. O que que é isso aí? Coloca, coloca. Eu não vou colocar não, porque o pessoal já colocou. Alguém colocou, tá com a barba da pessoa. Não vai ter nada, porque você já é old man. Old man? O Eric falou que eu não vou... Como é que é? Repete aqui no vídeo, vai. Você não... Se você coloca, não muda nada, porque você já é old man. Olha aí, pessoal. Sofrendo bule. Uh, esse carinha é muito bacana também. House of Thousand Corpses. Fred, do 4, do Nightmare 4. Esse... Nossa, olha, esse é novo. Esse é novo, porque é um porco todo saindo sangue, ó. Olha que bizarro. Bem bizarro. Atenção. Atenção, susto. Não, mas eu não tô vendo tá cara. Pera aí, tem que mostrar a cara. Aí, aí sim. Ô, pessoal, vocês põem na cara, tá tudo cheio de corona aí, pessoal. Vamos lá, não põe na cara não. Olha, tem mais armas aqui. Calma, como é que foi o ataque aí? Que eu não vi, eu perdi o ataque. Eu perdi a cena aí, pessoal. É novo. Nossa, que máscara zoada aí, hein? Não gostei dessas. Bem mal feitas. Ó. Nossa, tá aqui ok. Nossa, mas tem essas pinturas meio berrante. Ó, Lolo. Lolo de Momo também. Também pegando corona com a máscara. Aí a gente sai aqui tudo com corona. Uma beleza. Muito bom. Vai lá. O que mais temos de diferente aqui, pessoal? Nossa, a Emília, né? Emília, Emília, Emília. O monstro ficou amigo do monstro. Ah, dois monstros, ó. Deixa eu ver os dois monstros amigos. Ficam do lado aí, ó. Ficam do lado os dois monstros amigos. Vai lá, Lolo. Um abraço, outro monstro amigo. Olha lá. Muito bom esses monstros. Simpáticos. Olha esse bicho. É uma mistura de alien com sei lá o quê. Olha. É porque é uma referência ao Alien 1 do Giger. Bem legal. Olha isso. Que criativo. Oh, isso aqui é criativo, hein? Pessoal, não é pra vocês ficarem pondo muita máscara, porque pode estar com baba do pessoal, viu? Meu nome é cheio dos toques e fica pondo a máscara das pessoas. Olha isso. O que é isso, Helic? Isso é o quê? É a máquina. Fica em frente do meu. Fica em frente dela. Ah, entendi. Eu vou pisar na frente da Lorena aqui, ó. E aí ela assusta. Muito bom. Muito bom, Lolo. Vamos lá, pessoal. Sem pôr mais máscara no rosto, ok? Não. O que mais? O que é isso? Diabão da língua. Ai, tá zoado esse diabo. Não tá, não tá, não tá, tá, tá tudo amassado. O que mais? Máscara flamejante. Máscara do Cramunhão. O que mais? Olha aí o pinguim. Olha aí, rapaz. Qual é isso? Jeepers Creepers. Olha a luta deles. Olha a luta violenta deles, ó. Vamos ver essa luta violenta. Muita violência aí, hein? Olha que violência. Olha que violência. Que coisa linda. Deixa eu mostrar um negócio lá. Que lindo. Ah, não. Mas isso é lindo. Isso aqui é lindo, pessoal. Olha esse macaquinho. Ah, quanto custa? É que tá caro pra caramba. 50 pau. 50 pau, pessoal. Ele faz alguma coisa ou é só efeito? É que é tão bonitinho. Ah, Tryme. Ele faz alguma coisa, Lolo. Olha lá. A coisa mais linda. Essa eu queria. Eita, olha o Eric aí. O Eric capeta. Vamos lá. Vamos em frente. Aqui temos uma moça fantasma. Bruxa fantasma. Esse aqui é um Stuffed Dummy Prop. Que aí você customiza ele, né? Todos esses bonecos fazem alguma coisa? Vamos ver essa aqui. Ela acende o olho? Não sei. Deixa eu ver. Olha. É muito terror, hein? O macaquinho é mais animado. Gostei mais do macaquinho. Se eu fosse tranquerento, eu comprava. Mas eu não sou tranquerento. Não, não vou comprando. Mas que esse macaquinho é lindo. Vamos ver de novo, vai. E ele treme, dá um tremelique. O que é pra ver aí, pessoal? Deixa eu ver. O que é isso? Eu tô com medo da Lorena aqui. Eu tenho medo. Eu tô fugindo aqui porque eu tenho medo. Sai daí. Sai daí que esse daqui é muito assustador, hein? Eita, não. Chega. Pera aí. Olha essa bruxa. Olha a bruxa do Tensão Decrypt. 60 pau. Olha a Fabiana, pessoal, com... Como que chama? O que a mamãe tem? Esqueci o nome que a mamãe... Como é que chama? Que a mamãe tem, Eric? Esqueci o nome disso. Tripofobia. Ai, que horror. Isso é muito tripofobia. Fabiana arrepiou de tripofobia. Olha que simpatia. Nossa, ele tem um forte. Nossa, ele foi operado, né? O ratinho. Vem ver que lindo, Fá. Deixa eu ver a tripofobia. É, mamãe. Fá, vem ver que lindo. Vem ver que coisa linda. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Olha que coisa linda e simpática. Lindo, né? É lindo. Se eu fosse tranquerento, eu juro que se eu fosse tranquerento, eu compraria esse bichinho. Porque ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Vamos em frente. O que mais temos pra cá? Pedaços de corpos desmembrados aqui. Com muito terror. Pé. O que é isso? Rato. Um monte de rato aqui. Coração. Olha aí. Caveirinha no México. Pera aí que a gente já vai ver. Ó. Olha. Bem feito, né? Muito bem feito. Olha essa aqui. É uma pilha. Essa é nova também. Pilha de caveiras. Deixa eu ver se dá pra ligar ela. Ah, você liga a luz, ó. Bem legal. Pera aí que a Fabiana queria mostrar. Cadê, Fá? Fabiana falou que as caveiras parecem a caveira que tinha lá no México. Mais ou menos, né? Porque ela é uma caveira feita com outras caveiras, ó. Criativa também. Gostei. E eu acho que ela abre aqui, ó. Tá fechada, mas não dá pra abrir. Mas ela abre e você guarda a coisa dentro. Esqueleto de morcego. Esqueleto de sereia nova. Essa eu não lembro. Nunca vi. Olha aí. O que mais? Várias caveiras de vários tipos. Ah, é legal essa aqui. É que ela é meio barata. Ela é levinha aqui, ó. Mas visualmente ela é bem legal. Ela é bem bacana. Olha essa. Que coisa nada a ver. É... Cobre de duas cabeças. Olha aí. Essa é nojenta, né? Essa é nojenta. Ó. Vamos lá. O que é isso? Macaquinho. É um macaquinho esse. Pera aí que a faca quer mostrar um negócio. O que você quer mostrar aí? Você viu? Essa aqui é tipo uma sobra. Ah, é porco, né? Pé do porco. Mas olha... A pepa, né? E aí tem aqui, ó. Tem umas pessoas. Eu vi. Não é que horror? Muito bem feito, né? E olha isso aqui, como se fosse um coração. Esses são props legais pra filme, né? É um monstro. Olha ali, eu também. Gente, pra fazer filme de terror, é bom isso daqui? O que é isso, Ariquinha? É pra dar um strobe, né? Não põe na câmera, não. Vamos lá. Seguindo. Tem muita coisa nova esse ano, pessoal. Muita coisa nova. Eu ia ter mais coisa da bandinha. Ainda bem que não teve, né? Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Que impressionante. De quem, Zumbi? É um zumbi. Ah, é pra você colocar na grama. Olha como fica. Ah, olha. Que legal. Parece o do retorno dos mortos-vivos. Que legal. Você põe na grama, assim, ó. Muito legal. E olha esse daqui também. Ó. É umas mãos segurando a lanterna. Dá pra pôr na grama também. É pessoal pra enfeitar a casa, né? É. Ah, isso é muito legal, pessoal. É muito legal. E o Eric ligou todas as luzes aí pra acabar a bateria, né, Eric? Daqui a pouco ele toma uma bronca. O que é isso aqui? Fog juice pra fazer neblina. Olha, tem vários tipos de fog. Tem uma neblina, acho que é a cor, né, que muda. A cor da neblina. Não sei. Ou potência, enfim. Não sei. Aqui é um negocinho de encher. De inflar. O que mais? Aqui a gente tem fantasias, né? Tradicionais fantasias. Daqui a pouco a gente vai. Vamos mostrar aqui esses outros por enquanto. Que a gente não mostrou ainda. Olha essa daqui. Ela vira, ó. Ela tem a cara de caveira. Aí ela vira e vira essa outra fantasma aqui. Olha. É assustador, hein? É um túmulo. Olha o data do túmulo. 1.737. Ela morreu. Mas, ó. Ela tá, essa mulher chorando. E aí vira uma caveira. Legal essa ideia. Boa. Bem sacado também. Olha o Ericinho. De ceifeiro. Ceifeiro. Ceifeiro, não. Ceifeiro. Ó, aqui tem maquiagem. Muita maquiagem. Não vou detalhar também as maquiagens. Unha. Isso é muito bom. O Eric... O Eric... Eu sou de velhinho, ó. Eu amo gringo. O Eric falou que eu colocando isso não faz diferença porque eu já sou velhinho. Você me zoa, o Eric? É, o que mais? Aqui mais coisa de maquiagem, cílios, tatuagem, esses enfeites. Nossa, olha essa. Emeline. Nossa, tem um Marte Ataque grande aqui também, ó. Bem legal. Aqui a gente tem sangue falso. Bastante sangue falso. Aqui alguns outros props. Arma de dinheiro, arma do Marte Ataca. Chicote do Indiana Jones, enfim. Temos de tudo aqui. Perucas. Todos os tipos de perucas. Lá mais os negócios, ó. Espartilho. Tem os negócios aqui para as moças usarem nas festas. Porque tem bastante festa. Para quem não sabe, Halloween não é só ir na rua pedir doce, pessoal. Tem festa também. Olha a roupa aqui da moçada. Meia calça. Tá vendo? Vários tipos de meia calça também. Então, para quem não sabe, Halloween também é festa, viu? A gente não vai em festa porque com as crianças não dá para ir. Mas, gente, o primeiro ano nosso aqui no Canadá, a gente foi numa festona para adultos, sem criança. Inclusive, está lá no Canadá Diário. Procura lá que está registrado. Olha essas máscaras legais, hein? Olha. Bem legal. Bem legal. E uma parte aqui eu não mostrei desse lado aqui, ó. São umas placas. Slasher Signs. Então, tem vários filmes aqui, referência a vários filmes. Elm Street, do Halloween, tem do Jason, obviamente, Crumpel Crystal Lake. Olha isso daqui também. Isso é legal, hein? Legal para o cenário. Olha, eu não cheguei a mostrar. Ó. Está o Michael. O Michael adulto e o Michael criança, ó. Bem legal. Oh, da Universal. Isso é muito legal também. Olha esse do Michael também. É muito legal. Killer Clown. Olha esse, pessoal, ó. O efeito. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o efeito. Ocus Pocus. Haddlefield, do Halloween. Oh, pessoal. Overlook Hotel. Que maravilha. Quem não sabe, é do Iluminado. Nossa, isso é legal, hein? Deixa eu ver. Quanto? 32 dólares. Esse é tentador, hein? 32 dólares, Overlook Hotel. Olha essa. Olha essa, que terror. O que, meu anjo? Não sei onde está a mamãe. Acho que o monstro pegou ela, hein? Tem chance de isso ter acontecido. Olha aí. Em caso de possessão, quebre o vidro. Ah, que legal. O Springwood, a escola lá do Elm Street. Michael Myers. Olha aí. Campo Crystal Lake. Halloween, a capa do jornal aqui do Halloween. Olha essa do Crystal Lake também, que legal. Ah, mas isso é legal demais, pessoal. Está muita coisa nova. Olha, mais um do Overlook. Olha o mapa do Overlook. É o mapa do Overlook. Aqui o Jack Nicholson, está aqui embaixo. Eles precisam avisar que é o The Shining, né? Para as pessoas entenderem a referência. Olha, e tem o labirinto também. Ah, isso é legal demais, hein? Isso é legal demais. Olha. Que bacana. Sanderson. Museu de bruxaria de Salem. Bruxas de Salem, né? Aqui das bruxas. Ah, mas isso é muito bacana. Bom, aqui a gente tem um monte de fantasia. Vamos dar uma passada aqui. Essas fantasinhas steampunk. Tradicionais também. Spangler. Não sei o que é esse. Ghostbusters. Ah, tá. E aí, o negócio de Proton Pack aqui do Ghostbusters também. Aqui a Arlequina. Muitas fantasias. Muitas mesmo. Aqui, Wizards. Aqui é do Harry Potter, né? Ah, é oficial. Não é pirata, não. Achei que era pirata. Mas é para adultos, ah. Para adultos. São fantasias para adultos. Olha aí a turma do Scooby-Doo. Todas as fantasias. Você vai a turma inteira, né? Você combina com a turma. Aí vai todo mundo fantasiado. Olha até a cabeça do Scooby-Doo. Olha lá, ó. O Ernie e Bert. Do Vila Sésamo. Esse aqui no meu tempo chamava Gugu. Na verdade o nome dele é Oscar. Aqui temos a fantasia do Bob Esponja, do Patrick. Olha a Patrick versão feminina lá. Patrica. Doutor da Praga. Temos uma sessão inteira de fantasias para o Doutor da Praga. Bem providencial, né? Olha essa seringa, que legal. Bem legal. Beetlejuice. Muito Beetlejuice. Sally, que é do Dave for Christmas. Uma máscara do Beetlejuice. Mais umas máscaras também do... Esqueci o nome do Dave for Christmas em português, pessoal. Não lembro. Aqui não sei o que que é. Acho que é super-herói. Mais de bruxarias, vassouras e etc. Máscaras. Máscaras. Temos aqui muitas do Itch. Pennywise. Temos... Never Trust the Living. Monstros da Universal. Temos... Aqui mais de bruxa. Bruxa é... Bruxa é sempre, né? Sempre temos bruxas aqui. Ah, que é isso? Pennywise. Só que a versão zumbi do molequinho lá. Só que pra adulto, tá vendo? Desse lado são fantasias só pra adulto. Do outro lado que são pra criança. Várias fantasias pra adulto. Tá aqui. Só dá uma passada. Tem várias novidades também. Várias novas. Aqui temos a Vandinha. A Fabiana falou da Vandinha. Tá aqui, ó. Tem Vandinha. Temos Vandinha. Vandinha, funéria, sei lá como chama. Mortícia, sei lá. Carinha cabeluda aqui. Tá aí. Toda turno. Olha essa. Que sensacional. O que é isso? É um zumbi podre. Zumbi apodrecido. Ok. O que mais temos aqui? Temos vários... Do Killer Clowns também. Opa. Aqui é licenciado do... Do Nightmare on Elm Street. Ó. O chapéu do Fred. Não tá muito parecido não, hein? Parece? Não sei. Ele tá muito arrumado pro meu gosto. Do Fred é pior, é mais zoado. Vários licenciamentos aqui. Ó, a camiseta também. A camiseta do Killer Clowns. Legal. Eu assisti esse filme há pouco tempo. Não assisti na época, não. Luva do Fred. Tem a luva oficial, que é bem mais cara, né? Eu sempre mostro aqui, mas é legal mostrar. Essa é de ferro mesmo, ó. Oficial. E tem essa luva mais vagabundinha aqui, mais baratinha. Aqui do Sexta-Feira 3, a camisa do Campo Crystal Lake. A menina aqui com a camisa aqui. Tem mais umas camisas de rock com a máscara do Jason. Olha só. Nossa. Que zoado isso aqui. E a máscara sai, vamos ver. Ah, isso é de que parte? É parte 9, não é? Parte 8, talvez? Acho que isso é parte 8, se eu não me engano. Vamos ver. Sai a máscara dele. Aí. Acho que é parte 8, pessoal. Corrija aí se eu tiver errado. Mas aqui não tá falando. Mas se eu não me engano, eu como sou um especialista do Jason, eu lembro que é. Essa máscara oficial, sempre cara. E uma máscara um pouco mais barata. O que mais que temos? Aqui Trick or Treats. Aqui, acho que também é do Trick or Treats também. Aqui a gente tem mais boné também. Olha, tem uns bonéis legais. É que o boné, a última vez eu comprei um boné aqui. Vamos ver que não é boné, não é muito barato. Aqui. Então assim. Até interessante, mas não é tão barato, né? Nossa, esse é o boné do Spirit of Halloween. Mais uns bonés mais genéricos. Capuz também. Heavy Killer Day. Olha que legal essa camisa. Legal. Aqui, o que que é? Bruxa, vampiro. Abraço aí pro meu querido Rubens Melo, que lançou o filme A Noite das Vampiras. Mostramos lá no Sem Freio Podcast. Entrevistamos o pessoal, o elenco. Débora Muniz também, aqui do elenco. Nicole Puzzi. Entrevistamos lá no nosso podcast Sem Freio. Se vocês querem me ver falando de terror, pessoal, segue a gente lá no podcast Sem Freio. Ah, Jabá. A prova é desse. Jabá tem a ver totalmente com o vídeo de hoje. Segue a gente lá. E a gente tem vários episódios falando sobre terror, hein? Cinema, terror, entrevistando diretor, falando sobre produções, muita coisa. Então, segue a gente lá. Podcast Sem Freio. O link tá aqui embaixo. Tá na descrição. Beleza? Olha, aqui a gente tem uns bonequinhos muito bonitinhos. Olha esse Jason. Que simpatia. É um Jason que fica balançando a cabeça, ó. Muito bonitinho. Tem o Fred também. Quanto custa esse bonequinho aqui? 17 dólares. Muito bonitinho. Colocaria eventualmente no meu cenário. Aqui temos... O que mais? Ghost Face. Temos lá o... Corpse's Bride. O que que é esse aqui? Ah, do Killer Clowns, ó. Deixa eu sair daqui que tá barulhento. Aqui não tá dando pra falar. Aqui a gente tem mais alguns do Killer Clowns. Bonequinhos. Olha esse. O que que é isso aqui? Nossa, essa é creepy. Eu não sei de que que é. Bagwell. Ah, do Trick or Treats também. Não lembrava. Trick or Treats. Oh, o Exorcista. O que é isso? É uma boneca? Olha aí. De resina. Caramba, olha isso, pessoal. Isso é muito legal. Olha o Eric aqui. Eita, não. É o Eric de Scooby-Doo. Olha aí. Eita, Scooby-Doo que dá susto. Olha, Eric. Exorcista na escada, ó. Muito... 50 pau esse Exorcista. Caro. Eu não sou muito fã do filme do Exorcista, pra te falar a verdade. Olha isso. Silêncio dos Inocentes. O que que é? Uh... O Aníbal. Olha aí, pessoal. Que bacana. Cachorrinho do Corpse's Bride. E o meu querido Leatherface aqui, ó. 50ão também? 50 pau. É um Leatherface Bubblehead aqui. De resina. Salt Park também, Eric? Hã? Tem Salt Park? É. O Eric é fã do Salt Park. Ó, Halloween também? Halloween tem várias versões, né? Claro. O pessoal gosta do Halloween, né? Eu vou choquei. Não é o meu favorito, não. O meu filme da infância... O meu filme da infância, Eric, é o Sexta-feira 13 mesmo. Não tem jeito. Eu sei que... Eu sei que ele é meio fraquinho, mas é o meu filme da infância. O que que eu posso fazer? Olha aí, trick-or-treats. Ó, aqui, o que que é isso? Coberta, né, Eric? O que que é coberta? Olha, olha... Ui, que essa é bonita, hein? Ó, aqui, exorcista. Jason. Bem legal, hein? Bem legal. O que é isso aí, Eric? É... Nossa, o que que é isso? Ó, tem uma do tiaquinho. Ó, que simpatia o tiaquinho. O que é mais? Olha, esse bonito, hein? Os monstros da Universal. Ó. Legal isso aqui. Chuck. Simpático também. O que que temos aqui mais? Ô, rapaz. Tapete de entrada da porta do Boris Karloff. Karloff. Que maravilhoso. Maravilhoso isso. Quanto custa isso? Eu não vou comprar pra botar lá na nossa porta, né? Não adianta, mas... Custa quanto? Deixa eu ver o preço aqui, que eu fiquei curioso. Não deu nem pra ver o preço aqui. Não sei o preço. Eita, ajuda aqui, Eric. Aproveita que abriu e mostra aí, vai. Vinte e nove dólares. Vinte e nove? Uma amostra ali inteira aqui. Olha, Boris Karloff. Beijo pro Boris. Eu não consigo. Boris tá assistindo a gente aqui. Beijo pra ele. Vamos lá. Várias bolsinhas. Bonitinhas também. Que que é isso? Lancheira. Olha essa lancheira do Boris Karloff. Não é Boris Karloff. É um Frankenstein, mas não é o Boris. Eu sou outro Frankenstein. Olha esse Jason. Esse Jason tá meio escuro aqui, né? Tá meio escondido esse Jason. Que que é isso aí, né? Gostei. Noiva. Ah, mas que legal. Olha essa lancheira do Michael. Muito legal. Super goop scoop. Aqui temos vários tipos de... Várias meias. Olha, Eric. Olha essa aqui, Eric. Picoric. Picoric. Ah, muito legal. Muito legal. Lá temos umas miudezas, tipo... Chaveirinho, tá vendo? Acho que eu nunca mostrei em muito detalhe aqui. Essa parte. Temos vários, ó. Bonitinho. Muito bonitinho. Olha, American Horror Story. É. E tem... Esse daqui é adesivo, ó. Vários adesivos. Muitos gritos aqui, né? No nosso BG. Mas é a vida. Aqui, ó. Overlook Hotel. Esse é legal, hein? Nossa, esse ano especialmente tá maravilhoso. E tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Ah, tem umas canecas legais lá. Deixa eu mostrar. Vamos ver o que tem de caneca. Uh, rapaz. Eu já tenho uma do Leatherface, mas essa tá bonita demais. 22. 22 dólares. Olha que caneca bonita pro meu podcast sem freio. Muito bonita. Vamos ver se eu vou existir. Não sei. Olha essa do Jason. Eu já tenho uma caneca de Jason também. Ahm... Que mais? Que que é isso? Boba Fett? Não. Sei lá o que é isso. Beetlejuice. Tenho já uma do Beetlejuice também. Qual que é aquela? Hello, Clarice. É do Aníbal. Uh, essa dos monstros da Universal. Esse é legal. Legal essa aqui, hein? 13 dólares. Essa tá o meu preço até. Eu gostei disso daqui. Será que eu levo? Oh, pessoal. Essa é simpática, viu? Tem a noiva. Talvez eu leve essa. Vamos ver. Normal people scare me. Eu gostei dela. Olha essa. Essa é nova. Nossa, essa é bem bizarra. Pessoal. Olha que bizarra. É uma mão. Que meio que apertou aqui. Nossa, essa é bem terror. 13 dólares. Essa é muito criativa. Muito terror. Caramba. Pô, isso aqui é muito bizarra. Gostei muito. Talvez eu escolha um mal e já que eu vou comprar uma caneca hoje. Vamos ver. Vamos ver qual que eu vou comprar no fim. Ah, qual que é essa? Ah, Beetlejuice. Manual do recém falecido do Beetlejuice. Ah, que legal. Aqui a noiva do Chuck. Mais... Essas as feições do Michael Myers aqui. Olha essa daqui. Do Poltergast. É como caneca, não é nada prática. Não dá nem pra tomar. They're here. É uma televisão. 22. 22 dólares. Nossa, o que é essa? Essa é bonita também, ó. Diferente. Não sei se é de bruxaria. Sei lá o que que é. Oh, sorry. Go ahead. Sorry. Eu tava aqui no meio do caminho, aqui mostrando. Eu sobrevivi a um ataque zumbi. Nossa, tem muita coisa legal, pessoal. Oh, já mostrei, né? Você já mostrou. Vamos ver pra cá. Aqui é fantasia pra criança. Pra criança menor. Eu vou dar uma geral só. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Eric, tem um monte de caneca lá, bem bizarra, que eu fiquei tentado a comprar. Eu só compro caneca, né, na vida. Só pra... Eita, quase derrubou seu bichinho. Ó, vou comprar pro Eric essa fantasia aqui, ó. Não. O moleque é grande já, pessoal. Esse moleque aqui já é grande. Vamos lá. Olha esse Chuck. O que mais? Essas aqui são meio sem gracinhas. Se você ver alguma diferente aqui, eu aviso. Mas eu acho que... Também sem criatividade. Vamos lá. Aqui, criança um pouco maior. Aqui pra menina. Um pouco maior. Aqui também pra pré-adolescentes. No Halloween você já vai ser um adolescente. No Halloween você já vai ser um adolescente. Verdade, Eric. O Eric tá quase virando adolescente. Você tá há poucos... Há poucas semanas de virar um adolescente. Esse moleque. Ó a buzina aí. Vamos lá. Vamos em frente. O que mais? Nossa, é só de menina a roupa? Cadê as roupas dos moleque? Ó lá, ó. Mamãe e Lolo. O que vocês viram de bom aí? Eu falei que eu não tinha visto a Vandinha nem. Ah, eu vi. Eu mostrei já. Ah, tem mais Vandinha. Ah, Barbie também. Ah, Barbie também. Tem do Ken. É que tem de adulto, né? Eu tava vendo. Ah, é o de adulto. Eu mostrei as Vandinha já. O vestido clássico da Vandinha é esse aqui. Deixa eu ver quanto tá o dia criado. Eita, Fabiana com a Vandinha. Esse adulto tá quase 70 dólares. Nossa. Esse aqui não deve tá... Nada a ver, né? Nada a ver. É só uma roupa preta. Nada a ver. Não, não. É um vestido lá da formatura. Não tá falando do preço? Ah, é o mesmo preço. Nossa, 65 dólares, é isso? Caramba. É só roupa de menina. Cadê as roupas dos moleque? Deve tá pra cá, separado. Olha. Ah, não. Ainda de menina. Ah, não. Agora tá misturando. Olha lá o Chuck. O Chuck. O que mais que temos aqui? Five Nights at Freddy's. Vários tipos. Várias modalidades. E o que mais? Aqui, gladiadores. Não, aqui são temáticos e de profissões, eu acho. O que mais? Lá a gente tem de zumbi. Olha aqui, irmãos. De zumbi, legal. Legal. Olha essa aqui. Olha essa, que criativa. Bem criativa. O zumbi segurando a cabeça. Bem legal, bem legal. Um monte de fantasma assustador aqui, né? Obviamente. Fantasma, desculpa. Palhaço. Não pode faltar, né? Aqui a gente tem... O que mais? Que zoado isso. Um dragão aqui, esse dragão. Olha, tá, Mortal Kombat. Isso aqui é Mortal Kombat sem pagar direitos autorais. Olha lá. Oh, de ninja, hein? Na minha idade eu compraria esse. Eu acho que eu compraria esse, porque eu queria ser ninja. Minha profissão... A profissão que eu queria é ser ninja. Olha, Minecraft aqui, pessoal. Um monte de Minecraft. Creeper. O que mais? Aqui Fortnite. Banana do Fortnite, ó. Temos aqui o Marshmallow Man. Vários super-heróis. Aqui caveiras. Todos os tipos de caveira possível. Aqui a gente tem mais umas engraçadinhas. Aqui aquela sessão de fantasias engraçadas. O moleque montado no Cerber. Olha lá. É muito criativo, né, pessoal? Olha. Sensacional. Olha. Esse aqui brilha. Esse é legal. É uma fantasia mais cool, né? Cool. Olha, Mario. Turma do Mario aqui. Bowser. Oh, é do Mario Odyssey. Olha lá. Bem legal esse chapéu, hein? Quanto? 28 dólares. Não é barato, não. It's a me. Muito, muito legal. Temos mais alguns. Aqui Pokémon. É tudo licenciado aqui pela Nintendo, aqui, né? Pokémon e Mario. Aqui temos Sonic. Tartarugas Ninja. E Fall Guys. Tá aí. Ah, que bonitinho. O que é isso? O bichinho? Ah, é uma mochila do Fall Guys. Bonitinho. Ó, não mostrei esse coelho do capeta aqui, ó. Um coelho com a cara toda descarnada, machucado. Isso é bizarro também. Gatinho. Gatinho normal. Simpático. Esse gato. E o gato do capeta também aqui, ó. Ó. Eita. Aquele cachorro mais feio do mundo, ó. Só que a versão zumbi dele. Olha aí. Sensacional. Ah, como é legal, pessoal. Como é legal isso aqui. É uma experiência única. Experiência única, única. O que é isso daqui? É um... Olha que legal isso, pessoal. Essa pessoa quer comprar um caixão, mas não quer ter um caixão na casa dela, né? Obviamente. Então é um caixão que se desmonta, tipo uma barraca. Olha isso. 50 dólares. Ele é tipo uma barraca, então é muito mais prático e você não vai ficar com o caixão depois que terminar o Halloween, né? É um negócio meio bizarro, né? Vamos, convenhamos, né? Aqui umas fantasias mais engraçadas pra adultos. Então a gente mostrou aquela sessão de fantasias engraçadas pra criança. Aqui versão pra adulto das engraçadas. Pickle Rick. Avocado, abacate e... 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 torrada. Olha aí. Hotbox. Entendi o que é isso. Ted Bear, Pigback. Aqui o cara anda... Ted Bear, desculpa. O cara andando nas costas de um urso. Peanut Butter and Jelly. Tem fantasia de dupla, isso é legal também, né? Fantasias duplas. Um adulto vestido de teletub, é sensacional, né? É, é muito bom falar uma coisa pra vocês. Aqui umas fantasias de freira, todos os tipos que você quiser. Vários tipos de fantasia, aqui temos a opção. Aqui fantasia de... Fantasia de enfermeiro, médico. Também vários tipos, inclusive com os props. Aqui Barbie. Não é uma Barbie oficial, não. Uma Barbie pirata aqui, mas tudo bem. Também você não precisa de comprar fantasia aqui, né? Pra se vestir de Barbie, né? Pô, usa rosa e tá de boa. Pô, compra uma peruca. Se não tiver o cabelo... Se eu não te for loira, compra uma peruca e tá beleza. Olha aí. Aqui é de piratas. Os pirata. Olha esse chap... Ó, o Eric, ó. Mujica, hein? Foi vestido de Mujica? Põe aí pra ver. Ó, o Eric Mujica. Bonito, hein? De Mujica. Olha aí. Você vai de Don Hagman's Care? Como que você vai fazer? Entende? Não tem, né? Faltando licencial Don Hagman's Care aqui. Tá faltando licenciamento. Eita, nós. Olha essa sessão aqui do Bob Ross, nosso querido Bob Ross. Aqui. Eita, nós. Vende a roupa, nada a ver, né? É só uma camisa e uma calça jeans. Ele usa aqui. Ah, mas não vem com calça jeans, vem? Não, só vem com a camisa, eu acho. Se vier com a calça jeans, seria absurdo, né? Não faz nem sentido. Não, não faz muito sentido você comprar isso aqui, não. É só pra dar ideia, né? Nossa, tem bastante coisa legal aqui no steampunk. Bastante coisa bonita aqui, ó. Bem, bem legal. Olha o Eric de steampunk. Pô, bota aí pra gente ver. Não dá. Olha. Muito bom. Maravilhoso, hein, pessoal? Maravilhoso. Vamos mostrar de novo aqui a Fabiana quando ela tá brava. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Vai lá, Eric. Mostra lá, mamãe. Ah, eu não mostrei aqui antes de continuar com a Fabiana. Eu ia mostrar a Fabiana brava daqui a pouco. Pera aí. Ah, eu não mostrei aqui, ó. Esqueci de mostrar. Que bonitinho isso. Olha. E olha esse que bonitinho. Nossa, olha que ideia. Dá até pra fazer em casa. Fá, vem ver que criativo. Isso aqui é uma coisa que dá até pra fazer em casa, ó. É simples e bonitinho. Chique. Olha. É lindo. Eles tão meio que voando, ó. Fica a dica aí pra vocês fazerem. Custa R$ 22,00. Não é tão caro. Mas, ó, dá pra fazer, né? Olha só que coisa de bom gosto, né? É bom gosto esse enfeite, ó. Né? Bonitinho. Agora vamos então lá pra Fabiana. A personagem lá da Fabiana. Vamos lá? Vamos ver lá, Fabiana. Bora. Vai lá, Eric. Pisa aqui na frente da mamãe aqui. Ó, vamos ver a mamãe de novo. Ó lá, Lolo. Vamos ver. Vai lá ver a mamãe. Pisa lá. Ó, mamãe mostrar. A mamãe. A mamãe. Mostra lá, mamãe. Vamos ver. Mostra lá. Vamos ver a atuação da mamãe aqui. Bonita a mamãe, hein? A mamãe, hein? Parece o papai. Parece o papai esse? Igualzinho. Maravilhoso como sempre, né, Fá? Maravilhoso. É divertido, mas pra mim já tá ficando um pouco mais do mesmo, assim. Sério? Eu vi tanta coisa diferente. Tudo bem que os licenciamentos acabam sendo os mesmos, né? Mas pra mim, desse ano, eu acho que foi um dos anos que eu vi mais novidade. Sério? Sério que você achou repetitivo? Sim. Eu gostava do quarto que vibra. Ah, que esse não teve coisa de entrar, né, Lolo? É verdade. Mas foi muito jato porque não tinha nada pra entrar. Não teve as coisas de entrar. Mas foi maravilhoso que tinha um boneco da Fabiana. Licenciaram, inclusive. A Fabiana, inclusive, ganhou dinheiro com o licenciamento da bonequinha dela. Eu achei linda. Eu quase comprei. Um bonequinho da Fabiana. Muito bom. Então, assim, essa foi a estreia maravilhosa pra Fabianinha lá. E, bom, deixa eu mostrar o que eu comprei, né? Toda ano acabo comprando uma caneca pro nosso podcast Sem Freio. Eu tava comentando, né? Eu comentei no meio lá do tour. Quem quiser me ver falando de terror, vai lá no podcast Sem Freio que eu entrevisto um monte de diretor de filme de terror, né? Um monte de gente. Tem um monte de especial de filme de terror também. Então, segue a gente lá no podcast Sem Freio. E eu comprei. Olha essa caneca. A Fabiana não gostou. Devo dizer que a Fabiana não gostou. Comenta aí, Fátio. Você não gostou, né? Eu achei muito feio. Mas eu achei diferente. Eu achei legal porque não é licenciada, entendeu? É uma coisa mais neutra. Eu achei bizarra. Obviamente que ela é muito bizarra, né? Mas eu achei legal. Eu achei diferencial, assim. Diferente. E ela é 3D, ó. Custou 13 dólares. Então, tá aí. E fica mais uma aquisição do ano aqui pro podcast. Eu só compro caneca, né? Na vida. Só não. Porque a única coisa que aparece que eu uso no podcast toda hora, então eu preciso. Tem mais espaço, né? Não tem mais espaço pra caneca. Não tem mais espaço pra caneca. Tá, pessoal? Gostaram do vídeo? Espalha. Esse vídeo a gente fez, inclusive, atendendo a pedidos. O pessoal comentou no canal. Ah, foi aí os vídeos de Halloween. Aí, ó. Tá aí pra vocês. E daqui a pouco, mais um tempinho, vai ter o vídeo da noite de Halloween, né? Que aí é muito legal. Que aí é muito legal. E a gente sai atrás. Noite do? Noite do? Noite do? Terror! Papai, não é terror. É terror. Ah, tá bom. A pronúncia é do Mojica, Lorena. Do nosso querido Mojica. Beijo pro Mojica aí. O Mojica morreu. O Mojica morreu. Morreu, o Mojica morreu. Infelizmente morreu. É isso. Encerrando? Isso aí. Valeu, pessoal. E até a próxima.